Boa noite, rapaz do Senhor. Hoje eu vim trazer uma mensagem de Deus para teu coração, que se encontra em Salmos 86, 7. No dia da minha angústia, clamei a ti, porque me respondeste. Um Deus no céu que te contempla, um Deus no céu que te viu chorando, um Deus no céu que se entregou por você. Há um Deus no céu que te ama tanto, que se for preciso ele mover montanhas, por ti ele vai mover. E a tua promessa, ela continua de pé. Sabe aquele dia lá que tu solou no Espírito e disse, quem sou eu? Você? Você é o templo do Espírito Santo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a menina, o menino dos olhos de Deus. Você é a pessoa amada por Deus. E ele Tomou todas as suas dores E sarou todas as suas feridas Quando ele se entregou naquela cruz por ti Tem coisa boa chegando aí Tem renovo, tem promessa nova Tem algo de Deus na tua vida Creia Receba E não importa Quantas pessoas digam que é pra você parar Nunca desista dos seus sonhos Nunca desista da promessa de Deus Por mais difícil que seja Por mais dolorosa que seja Ele está do teu lado Ele está te contemplando Ele está dizendo Vem Segura na minha mão Eu te carrego Hoje entrega o teu fardo pra Deus Hoje ele te diz O meu fardo é leve E o teu fardo está tão pesado Entrega ele pra mim Eu carrego pra ti Entrega tuas mágoas A tuas dores A tua ferida Hoje Hoje ele te fala Tem coisa nova pra você Tem promessa nova pra você Amém? Fica com Deus Nunca esqueça Deus te ama